Muito bem, continuando a mesma piadinha sem graça O cara dó frio pra caramba, vou botar de novo Pra tomar banho de piscina E mais uma vez Dentro dessa piscina aqui Só aqui dentro que é quentinho, entendeu? E não tá tão quentinho assim não E, de novo Não tá quente não Não tá quente não Não tá quente não